Boa noite a você que acompanha o portal SB Notícias e Rádio Brasil. Eu vou até SP304, neste momento, onde aconteceu o acidente com dois veículos. Acabou capotando e vamos ver em que altura está este acidente. É para ser em território de Santa Bárbara do Oeste. Vou acompanhar, sentindo aqui a Bandeirantes, para ver como está o trânsito também. E alertar as pessoas que vêm de Piracicaba para Santa Bárbara, ou Santa Bárbara para Piracicaba. De muito longe dá para ver o tanto de veículos que estão descendo devagar. Mas vamos chegar até lá. E veja mais detalhes no portal SB Notícias. Recebi agora a mensagem do acidente envolvendo o carro, pessoas presas nas ferragens. Então vamos apurá-los. Aqui é a sentido Santa Bárbara, Piracicaba. Vamos ver que altura está o acidente. Você pode ver a sirene dos bombeiros vindo. Provavelmente vai ser atendido no Madison Mano, de muito longe. E ultimamente essa SB aqui vem acontecendo muitos acidentes, né? Tanto em território barbarense, como Piracicaba americano. Quando observar aí o corpo de bombeiro, que já está levando alguém aí para ser medicado e socorrer. Estou na altura agora da SB306. Tem que fazer um retorno maior. Caminhão de bombeiro também. Tudo já saiu do local. Estou quase chegando já no local. Acompanha mais detalhes que tem o portal SB Notícias. Está na altura aqui em sentido Santa Bárbara, Piracicaba. Mas é em território barbarense. Estou chegando, né? Foi aqui para o bombeiro. Está tendo sinalizações aqui. Até não podemos parar. Realmente o carro está... Bom dia, boa noite. O carro virou de ponta cabeça. Infelizmente eu não vou poder parar aqui. Há por questões de segurança. Infelizmente vou tentar fazer um retorno. Mas também não posso ficar trafegando na pista. Para não causar outro acidente. A princípio o carro está com as rodas para cima. Os bombeiros estão trabalhando no local. Polícia Rodoviária. Vou fazer esse percurso aqui pela segurança. Percurso maior. Para não ter problema. E o carro ficou... No meio da pista, né? Na parte do... Esquerda. Já está toda a equipe lá de logística, bombeiro, polícia rodoviária. Está fazendo as sinalizações. O trânsito para esse lado. Quem vem de Piracicaba também. Mostraram só um pouco. E hoje por ser um dia... Último dia de feriado, né? Vai chegando mais viaturas para dar suporte. Foram dois veículos que acabou capotando. Tem que fazer uma manobra aí de quilômetro, mais ou menos, aí para evitar aglomerações no local. Até pelo fato, a gente faz a reportagem, mas não podemos atrapalhá-los, né? Tanto os bombeiros, como a polícia rodoviária. E provavelmente não vou poder parar. Por ser a noite... E pouco cego da cidade aqui, virando a pista, né? O que eu posso fazer é virar isso daqui. E... É bem na saída do quilômetro 140. Aconteceu o acidente. Eu esparei um pouco... Estou pelo menos uns 500 metros longe do assunto. Até por questões de segurança. Foi aqui na altura do quilômetro 140, sentido Santa Bárbara-Piracicaba. Próximo aqui a... A home, né? O veículo está de ponta cabeça. Eu também não posso chegar muito próximo. Por ser a noite. Para não comprometer os trabalhos de todos. Posso chegar bem mais perto, só até aqui. Com toda a guarnição lá. Vou tentar jogar o carro no barranco. Para evitar até problemas no futuro. Eu consigo chegar ao máximo aqui. Manter distância. Vou dar um zoom. É, infelizmente não vou poder chegar lá. Logo mais a gente acolhe as informações. O resgate. É, realmente eu não vou poder chegar lá não. Mas acompanhe os detalhes depois no portal SB Notícias. Estou numa distância aí de uns 300 metros. Por ser noite. E para evitar... Aglomerações. O que eu vou fazer, vou tentar chegar mais próximo ali. Vou ficar... E aí Tchau, tchau. 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 Um dos veículos já está no guincho, o outro ficou no canteiro central. Logo mais a gente passa mais informações para vocês, até por questões de segurança. Mas não posso chegar muito próximo com o veículo e muito menos atrapalhá-los nesse trabalho. Por ser a noite, existem pontos certos. Mas aqui você pode ver um pouco. O outro veículo que o povo pode observar está no canteiro central. O trânsito começa a formar fila. Podem observar aí em sentido Santa Bárbara, Piracicaba. Tentar parar embaixo do pontilhão, que é mais seguro. Agora sim eu saio aqui. E vou ver aqui. Tem pontos aqui também que tem muito buraco aqui, viu? Vou tentar subir por aqui. Vem passando a Bandeirantes, tá? Passa por baixo da Bandeirantes e a uns 500 metros pra frente. Olha, aqui é a Bandeirantes. Passa por baixo da Bandeirantes, próximo a Roma. No quilômetro 140, sentido Santa Bárbara, Piracicaba. E a via já está sendo liberada. E a via já está sendo liberada. 2 metros a 1.2 metros à frente aconteceu o acidente. Fica aqui o registro, então, pelo portal SB Notícias. Mais detalhes acompanha conosco. E esse é o outro ponto da cidade que você vê Da Bandeirantes